Vamo que vamo na humildade, DJ Jennings, DJ PH da VP Pega, eu te amo Nem é raridade, mas geral fica olhando Muito, muito bom ver você se balançando Bum, 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 bum balançando, vai O bumbum, bum, bum travando, vai Bum, 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 bum balançando, vai O bumbum, bum, bum travando, vai Vim pro baile do PH, só pra ver ela sentando E só pra ver, só pra ver ela sentando E só pra ver, só pra ver ela sentando Quando o PH sega, elas no YouTube fuderam É você se balançando Bum, 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 bum Na piroca, na piroca, na piroca Bum, 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 bum Vem tacando, bum, bum, bum Vem tacando, vem tacando Bum, 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 bum O PH te dá um papo Conceitou não que nem troca Dá, 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 dá valor pra mim Boa perereca na minha cara Boa carinha de safada Caraca, não quer leitada, leitada Cara de quem quer pecar, 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 pecar Cara de quem quer varar, parar, parar Cara de quem quer pecar, 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 pecar O do baile funk pega pra o fronte Ele que faz a coletividade Vem, vai, vem, vai Asputiana aqui do baile, hoje vai sentar que vai Vem, vai, vem, vai Só cheiro é que a malada aqui tá grudando no paz Vem, vai, vem, vai Asputiana aqui do baile, hoje vai sentar que vai Vem, vai, vem, vai Vamo que vamo na humildade DJ Jenis, DJ PH da VP Dropa do gordão, dropa do gordão Só moleque bravo, só moleque bravo É o que, só moleque bravo